Escuta o que eu vou te falar. Toda vez que vai acontecer uma coisa muito grande na sua vida, acontece algo pra te testar. Toda vez. E normalmente é aí que as pessoas desistem e não conseguem alcançar o que elas têm pra alcançar de melhor. É muito comum você estar perto de conquistar algo muito bom e começar uma bagunça na sua vida. Coisas começam a dar errado, pessoas começam a se distanciar, e aí você cai numa onda de depressão, numa onda de abalar a fé, e para de acreditar em tudo. Não faça mais isso. Quando tá perto de você entrar em uma nova fase, tudo começa a bagunçar. Lembre-se que eu já te falei que a vida é como se fosse uma série. E quando vai passar pra temporada seguinte, sempre acontece uma coisa muito surpreendente. E é por isso que você quer assistir a temporada seguinte. Nunca é porque a série é calminha, legal, tranquila, não acontece nada demais. E sempre porque vira um caos. Então a vida é o seguinte. Acontece o caos, o que adianta você não assistir a próxima temporada? Ou não investir nela? Então continua firme, com a sua fé, vivendo a sua vida e manifestando. Entenda agora, de uma vez por todas, você vai entrar na melhor fase. Tá bagunça? Aproveita. Porque a próxima fase é muito melhor. Pois é. O universo vê se você aprendeu. Se você não aprendeu, você não tá aprendendo pra conquistar tudo isso. Se você aprendeu e amadureceu e ele viu isso, perfeito, você vai ganhar as coisas. Então, mostrem que vocês são maduros o suficiente pra isso. Tchau. Tchau.